Música Vila Branca, vila Branca! Calabó! Calabó! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus, meu Deus, qual é? É que? Minha! 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 Então, está indo a igreja, a cantar que era minha benção tá olhando o meu marido irmão você fez o que te arrebento dois bíblias das costas esse demônio vai te sair pra tá caixa não me abenço aquele amigo esse nosso beco tem muitos jambelos e tão aqui a apartar respeito nas pessoas tem que ver o resgato aqui eu não vou ou não vou sair quatro horas para uma para uma garrana aqui quatro eu tô eu não conheço nem nada eu só comecei a vê-la a partir dos torres do mongolê esses nomes vossos do Tik Tok aí eu acho que eu ainda vi ela numa atividade de bolsa do mês passado então não faz sentido sei vocês estão a bugar minha mente por isso mesmo não se acredita nas memeiras vocês tiktoks todos mentirosos e esta contribuição de 3 mil eu te mandei da festa se não vai conseguir não tá não inventa faz uma panela de cachupa uma grande de cerveja ou compra gasta top nos convida vamos beber agora para te não vai conseguir não não faz isso não faz isso é você chegar aí no táxi você para na rotunda para na rotunda mesmo é você vai ver uma entrada entra pode ver vai vai me encontrar eu tô mesmo de pé aqui tô te esperando é daqui desde 10 horas é não na rotunda para mesmo começa vai e vem é ok vai vai montagem você não tô mesmo aqui nesse pé tá bom é isso a mulher que nascem bonita já bebê bonitinhas mesmo bonitinhas bonitinhas e aquelas feinha eu nasci feinha eu sou feinha eu é assim eu nasci feinha e agora eu sou bonitinha você estar a entender bons cabelos bons cremes falo bem bom ser uso bem a minha feliz fiquei para bonitinha a lourdes com a lourdes do moçambique ou da angola aí demasia ele mais bonitinho ele mais bomitinha Ah, tá bem bom. Ah, tá bem crocante Uh, uh, suado Ah, ah, ah Tá picolando Hum, como eu tô um chip de 10 anos Quando eu nasci, nem quero conversar com crianças Só achou que eu tô na hora de hoje, tá bom Quem quiser, filha, inventa a sua angola Nessa sua nete Faz a sua, né Não quero mais filhos Já nasci dois, tá muito bom Hoje eu deixo vocês mais serem Minhas bonitas Pra nós começar a fechar bebê do Instagram Tenho um bom saldo ali, vou na vossa página Venenê Tenho um saldo ali de gravida Vou já na vossa página Venha grávida Eu aí me esquecem Nessa missão Nessa missão me esquecem Depois desse parto Vou pegar outro Vou vender Vou trocar com o bolinho Alguma coisa assim Doutor, mentira Só isso Ah, doutor Não tem como Epa, ou trocar com o bolinho Alguma coisa assim Com o sangue Ou com pão com manteiga Algo assim Mas nem quero voltar Ferto em casa Não gostei Tinha que ser mais tóxica Tinha que exagerar mais Não, tô a te perdoar Mas se você aprontar de novo Vais ver o que vai te acontecer Porque estás a voltar Porque já estás a minguar Quem te dá o calor Tinha que ser mais tóxica Lhe respondeu Tipo, já estava a espera Que vem lhe pedir desculpa Que é isso, divã Não, não gostei Tinha que ser mais tóxica O uso de arma e de fogo Eu disse, gritou Catuno, catuno Arma Outro tabu Ali na parede Mostrou também arma Entrou na casa Dá dinheiro Eu falei, não tem dinheiro Dá dinheiro Não tem dinheiro Ali Tiro mesmo na casa Cinco tiros mesmo Como é que é Galera Vocês então Os que influenciam os dígitos Tô com uma pulgantinha Aqui atrás do Do ouvitório Dizam-me ainda A couve E a folha de louro Qual delas é que germina o tomate? Qual delas é que fica em cima do tomate? Vocês como são Os que influenciam os dígitos Se calhar Sabem melhor do que eu Como não tô a estudar esse ano Então agradecia Eu Nas entrevistas Audas Humorista Atenção Eu sou disco Joker E gosto Da alegria As pessoas Mobilete Tá lá Estado Civil Solteiro Funcionário Público Na minha cédula Humorista Eu não faço teatro Viva tua vida Metes peruca Hum Essa peruca Tipo é fake Não metes peruca Tipo acabou mal Toda hora postiço Cortas o cabelo Hum Acho que já tem câncer Ficas gorda Tá bem gorda E engordou assim Tá espinha Acho que já tem cida Acho que já Então bonita Se você ficar Numa De que A sociedade te comanda Tudo que a sociedade Fala Você faz na tua vida Não vais viver Não vais viver Você tem que ser você Independentemente Do que as pessoas Dizem Eu não Eu sou falho Essas pessoas Estão rindo As minhas coisas Esse é problema Do riso deles Não é meu Cada áudio É cinco mil Eu O problema Minha pastilha Tá Então Tá Correndo Com o que O Mó sindrome De Não Coisa Mas Mas pronto É fácil Se ele Já Que são Os influencers São os humoristas São os cantores O país Lhes pertence Então falam Nós vamos sair Do país Tudo é eles São sempre os mesmos É pra falam Eu arrumo Minhas coisas Só precisam me dizer Qual é a minha origem Eu vou passar Não é problema Eu não gosto Ficar em lugares Que não me pertence Assim já me sinto Intruso Nesse grupo Não sei Depende de vocês Digam-me Dizem-me Dizem-me Onde é que eu Onde é que eu Pertenço Eu vou passar Para as minhas origens Porque eu tô A ver que eu sou Infiltrado Quando vocês Vêm me atacar Eu fico mais diabólica Porque eu Detesto um não Na minha vida E vocês Detestam um não Eu já fui muito Rejeitada na vida Eu já fui muito Criticada na vida Então quando a pessoa Tá me criticando Eu fico mais diabólica É isso que eu sou Eu atuo assim Tchau 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 Tchau